Conheça a FGV-EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Fundada em 1961, a FGV-EPGE nasceu com a missão de contribuir para o ensino e para a expansão do conhecimento na área de economia. Possui programas de ensino estruturados para todas as etapas da vida, da graduação ao doutorado. O seu portfólio inclui graduação em ciências econômicas, mestrado profissional em economia e finanças, mestrado acadêmico e doutorado em economia. Realiza publicações em periódicos científicos internacionais de destaque na área de economia. Publica também a Revista Brasileira de Economia, RBE, que é a mais antiga publicação de economia do Brasil e a segunda mais antiga da América Latina. Desde 2010, recebeu 12 visitas de 7 pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel em Economia e mais de 300 visitas de pesquisadores internacionais dos melhores centros de economia do mundo. Conta com um corpo docente com distinções internacionais, incluindo professores que são membros da Econometric Society e da American Academy of Arts and Sciences. Nota máxima da CAPES em todos os programas de mestrado e doutorado. Primeiro lugar nacional na avaliação do IGC-MEC, entre mais de 2 mil instituições de educação superior no país e em todas as áreas de conhecimento. Primeiro lugar nacional no Enad de Economia. Primeiro departamento de economia na América Latina segundo o ranking de Tilburg. Uma escola com mais de 60 anos de história e tradição, que une ensino e pesquisa na fronteira do conhecimento. Saiba mais em fgv.br barra epge.